Já o artigo 96, inciso 2, traz competências administrativas que são só para o STF, Tribunais Superiores e Tribunal de Justiça. Compete ao STF, aos Tribunais Superiores e aos TJs, Tribunais de Justiça, propor ao Legislativo respectivo. Se for STF, Tribunais Superiores ou TJ do DFT, propor ao Congresso. Se for TJ do Estado, propor ao Poder Legislativo do Estado, que é a Assembleia Legislativa. Observe que aqui é propor. Propor é a iniciativa de lei, é apresentar projeto de lei. Não é aqui o poder do Tribunal de criar, de fazer efetivamente. Ele apenas vai propor. O que o Tribunal vai poder propor ao Poder Legislativo respectivo? Em relação a que o STF, os Tribunais Superiores e o TJ terão iniciativa? Em relação à alteração do número de membros dos Tribunais Inferiores. Por exemplo, dentro da estrutura do Poder Judiciário, que a gente já conhece, a gente tem aqui o STF, STJ, TST, TSE, STM, abaixo, Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais de Trabalho e Tribunais Regionais Eleitorais. Bom, a alteração do número de membros dos Tribunais Inferiores. Por exemplo, o TRF, o TRT, tem no mínimo sete membros. Para alterar o número de membros do TRF e do TRT, para alterar esse número de membros, tem que ter uma proposta de quem? Se for do TRF, essa proposta tem que ser do STJ ou do STF, porque o TRF não tem iniciativa para alterar o número de membros do seu tribunal. Só de tribunal inferior. Então, para alterar o número de membros do TRF, tem que ser uma proposta do STJ, em regra, ou até do STF. Para alterar o número de membros do TRT, tem que ser uma proposta, um projeto de lei do TST, ou até do STF. Para alterar o número de membros do TRE, se pudesse, porque não pode, porque a Constituição fala que são sete, teria que ser uma proposta do TSE ou do STF. Mas a Constituição diz que aqui são sete membros, e não no mínimo sete. Para alterar o número de membros do TJ, não é proposta do STJ, por quê? Porque o TJ pertence ao Estado, e aí cabe ao próprio Estado definir o número de membros do Tribunal de Justiça. E aí é o próprio TJ que propõe. Então, alterar o número de membros dos tribunais inferiores seria em relação ao TRF e ao TRT, que caberia ao STJ, ao TST ou ao STF. Essa seria a ideia dessa linha A. Na linha B, a criação e extinção de cargos, se cair na sua prova, compete ao STF criar cargos. E você disser que está certo, vai tomar um errado. Por quê? Porque aqui, o STF, os tribunais superiores do TJ, só tem a iniciativa. Eles não criam cargos. Eles apenas apresentam projeto de lei para a criação dos cargos. Então, muito cuidado. Aqui trata-se de projeto de lei ao legislativo para a criação e extinção de cargos. E a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados. Quer dizer que, para criar e extinguir cargo e para fixar remuneração tanto dos serviços auxiliares do tribunal quanto dos juízos que lhes forem vinculados, ou seja, para criar cargo de técnico, analista oficial de justiça e para definir a remuneração deles, tem que ter proposta do STF, dos tribunais superiores ou do TJ. Bem como para fixação do subsídio dos próprios membros do tribunal e dos juízos que lhes forem vinculados. Inclusive dos tribunais inferiores aonde houver. Portanto, aqui, para subsídio dos juízes e dos serviços auxiliares, tem que ter lei. Lei. Apenas o tribunal vai estar propondo. STF, tribunais superiores e TJ. Cuidado. Propor ao legislativo a criação ou extinção de tribunais inferiores. Por exemplo, TRFs. Existem cinco TRFs no Brasil. Pode ter uma proposta para a criação de mais um TRF, de mais dois TRFs? Pode. O STJ que pode propor isso. Ou o Supremo Tribunal Federal, que são aqueles que estão acima do TRF. Então, para criar mais TRFs. Para criar mais TRTs ou TREs, teria que ter proposta do tribunal que está acima. TRT, TST ou STF. Para o TRE, TSE ou STF. Então, a criação ou extinção, para extinguir também tribunais inferiores, tem que ser mediante proposta do STF, dos tribunais superiores ou do TJ. Essa não se aplica para o TJ, porque não tem tribunal inferior ao TJ. Alteração da organização e da divisão judiciárias. Nos estados, é muito comum concurso estadual, principalmente concurso para TJ, a pessoa tem que estudar o código de organização e divisão judiciária do estado. Então, concurso para TJ, se você for fazer um concurso para algum tribunal de justiça de algum estado, é certo cair o código de organização e divisão judiciária do estado, que é uma lei. Tem que ser uma lei. E lei de iniciativa de quem? De iniciativa do TJ, se for organização judiciária do estado. E a norma de organização judiciária no âmbito da União, no âmbito federal, vai ser lei de iniciativa do STF, ou dos tribunais superiores. Certo? Então, é isso. Essas são as competências administrativas do artigo 96, que caracterizam a autonomia funcional, administrativa do poder judiciário. No artigo 96, inciso 3, tem uma competência que a gente até vai começar a comentar mais adiante, que não tem nada a ver com autonomia administrativa e financeira. É uma competência jurisdicional mesmo do judiciário, mas que está no artigo 96. E como a gente já está passando artigo por artigo, eu vou aproveitar e já vou rapidamente passar por ele. E mais à frente, quando a gente for falar das competências jurisdicionais, eu novamente volto a comentar. O artigo 96, inciso 3, diz que compete aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade. Ressalvada a competência da justiça eleitoral. Então, aqui é uma competência das poucas expressas na Constituição para o TJ. O que a gente vai ver mais adiante é que a competência da justiça estadual, ela é residual, ela fica com o que sobra. Então, em alguns casos excepcionais, a Constituição traz competência para o TJ. O TJ do Estado julga os juízes estaduais, os juízes de direito do Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Porque se o juiz de direito cometer crime eleitoral, ele é julgado no TRE. E se for um juiz de direito do Distrito Federal e Território, ele vai ser julgado no TJ do DF Território, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Seria a competência do TRE. Membro do Ministério Público do Estado é julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Agora, muito cuidado. Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Território, na verdade, é membro do Ministério Público da União. Porque o MP do DF Território faz parte do MPU. E membro do MPU, de acordo com a Constituição Federal, é julgado pelo TRF em regra. E se esse membro do MPU oficia perante o Tribunal, ele é julgado pelo STJ. Ih, Rodrigo, muita informação. Fica tranquilo. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre as competências e eu volto a falar sobre esse ponto. Tá bom? Só pra já lançar a ideia. Mas mais adiante a gente volta. Agora, vamos falar sobre a parte da autonomia, principalmente financeira, e também administrativa do Judiciário no que diz respeito ao orçamento. Segundo a Constituição, o Judiciário elabora sua proposta orçamentária. Os próprios tribunais do Judiciário elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada no primeiro semestre de cada ano e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que é aprovada no segundo semestre, e que define quanto e como o valor do orçamento vai ser gasto no ano seguinte. O Judiciário participa da elaboração dessa Lei Orçamentária Anual. De que forma? Como que o Judiciário vai participar? O Judiciário elabora sua proposta orçamentária. Mas, você, se já estudou alguma vez o orçamento, deve ter visto que o Poder Executivo é que tem iniciativa exclusiva. para mandar essas propostas orçamentárias para o Poder Legislativo. Então, o Poder Executivo, ele manda para o Poder Legislativo, todo ano, as propostas de orçamento definidas na Constituição. Então, é o Poder Executivo que manda para o Poder Legislativo o projeto de lei orçamentária anual, o Legislativo aprova, manda para o presidente para a sanção ou veto, promulga e publica. Agora, como compatibilizar isso com a autonomia do Poder Judiciário, administrativa e financeira? A Constituição diz que o Poder Judiciário vai encaminhar a sua proposta orçamentária, não para o Legislativo. Por quê? Porque, em razão do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 84, inciso 23, só o Poder Executivo pode encaminhar o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo. Então, o Executivo, só o Executivo pode mandar para o Legislativo essa proposta, por força desses artigos, 165 e 84, 23. Então, o Judiciário vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o Poder Executivo, e o Poder Executivo apenas junta com o projeto de lei orçamentária anual e manda para o Legislativo. Pode o Poder Executivo mexer nos valores encaminhados pelo Poder Judiciário? A princípio, não. A princípio, não. Se o Judiciário mandou a sua proposta orçamentária dentro dos limites fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, não pode o Executivo mexer. Agora, se o valor encaminhado pelo Judiciário está fora dos limites da LDO, aí o Executivo pode proceder aos ajustes necessários. E se o Judiciário, dentro do prazo que a LDO definiu, não mandar para o Executivo a proposta orçamentária? O Poder Executivo vai considerar o valor aprovado por orçamento? Se você pensou no orçamento anterior, errou. E se você cometeu esse erro, cometeu um erro muito comum. Se não errou, que bom. Muito cuidado. O Executivo, se o Judiciário não mandou dentro do prazo a proposta orçamentária, o Poder Executivo considerará o valor aprovado para o orçamento vigente, para o orçamento atual. Por quê? Porque nós estamos falando na aprovação do orçamento do ano seguinte. Neste ano, neste ano, estamos falando da aprovação do orçamento do ano que vem. E, portanto, nós vamos considerar para o ano que vem o valor aprovado para o orçamento vigente, ajustando conforme os limites da LDO. Porque o orçamento vigente já foi aprovado no ano passado. Então, se o Judiciário não manda para o Executivo o valor para o orçamento do ano que vem, o Executivo considera o valor que foi aprovado para este ano, para o ano vigente, ajustando conforme os limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem vai encaminhar essa proposta ao Poder Executivo? Bom, vai ter que ser para o Executivo respectivo. No âmbito da União, os presidentes do STF e dos Tribunais Superiores vão encaminhar essa proposta para o Presidente da República. Então, no âmbito da União, cabe aos presidentes do STF e dos Tribunais Superiores com a aprovação dos respectivos tribunais. e no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, aos presidentes dos Tribunais de Justiça com a aprovação dos respectivos tribunais. Lembrando que o presidente do TJ do Distrito Federal e do Território vai encaminhar essa proposta para o Presidente da República e não para o Governador. Porque o TJ do Distrito Federal e do Território é organizado e mantido pela União. Então, ele manda para o Governador e o Governador manda para o Congresso Nacional. Já no âmbito dos Estados, o presidente do TJ vai mandar para o Governador e o Governador manda para a Assembleia Legislativa. Então, no âmbito da União, presidente do STF e dos Tribunais Superiores. E no âmbito do Estado, presidente do TJ. Se os órgãos não encaminharem a proposta no prazo, o Executivo considera o valor aprovado por orçamento vigente. Ajustando conforme os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se for em desacordo com os limites, ele pode proceder aos ajustes. E durante a execução orçamentária do exercício, não pode haver a realização de despesas nem a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. orçamentárias exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Se houver abertura de créditos suplementares ou especiais devidamente aprovados, aí sim pode o judiciário gastar além daquilo que estava previsto no orçamento. Caso contrário, não pode ter despesas que não estavam previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então, durante a execução do exercício não pode ter despesa nem a assunção de obrigações nem a subobrigações que extrapolem esses limites. Ok? O judiciário, portanto, tem a sua própria verba para gastar, verba do orçamento. Esse valor previsto no orçamento no ano seguinte o judiciário vai receber, o executivo é quem arrecada os tributos e, portanto, vai transferir esse dinheiro todo mês até o dia 20 de cada mês tem que transferir esse dinheiro para o Poder Judiciário e o judiciário vai aplicar esses recursos nos seus gastos. Agora vamos ver as garantias dos membros do Poder Judiciário. Para que os membros, para que os juízes e para que os magistrados, ministros, desembargadores, para que os membros em geral do Poder Judiciário tenham uma independência, uma imparcialidade na sua atividade, a Constituição prevê garantias de independência e de imparcialidade. as garantias de independência, como o próprio nome diz, visam uma atuação independente, visam impedir que o juiz sofra pressões no exercício da atividade jurisdicional, visam trazer para ele uma autonomia para decidir de acordo com o que ele entende ser correto. E quais são essas garantias de independência? A vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. Vitalicidade. A vitalicidade significa que o cargo do juiz é para toda a vida? A ideia é essa, que é para a vida toda. Mas, como que a gente deve entender isso? Como a vitalicidade sendo uma garantia que traz para o juiz o cargo para toda a vida, salvo se ele perder por sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, o juiz sendo vitalício, ele somente pode perder o cargo por decisão judicial transitada e julgada, por decisão judicial contra a qual não cabe mais recurso. É a única forma dele perder o cargo dele. Ou, obviamente, se ele se aposentar. Aí ele não trabalha mais, mas também recebe a aposentadoria. Então, o juiz, ele sendo vitalício, não pode perder o cargo a não ser por decisão judicial transitada e julgada. Agora, como que se dá a aquisição dessa vitalicidade? O cara fez o concurso para juiz, tomou posse, já é vitalício? Cuidado! Se cai na prova, o juiz é vitalício após dois anos de efetivo exercício. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque no primeiro grau, na primeira instância, realmente a aquisição da vitalicidade vai se dar após dois anos de efetivo exercício. mas nos tribunais, a vitalicidade será adquirida com a posse. Nós vimos ainda há pouco que advogados e membros do MP podem entrar no judiciário sem concurso público, pela regra do quinto constitucional. Ao tomarem posse no tribunal do judiciário, já são vitalícios. Não podem perder o cargo, salvo por decisão judicial transitada e julgada. No Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores, tomou posse em um desses tribunais, já é vitalício. Não pode perder o cargo, a não ser por decisão judicial transitada e julgada. Na primeira instância, no primeiro grau, é que o juiz que entra mediante concurso público vai ter que passar por um processo de vitaliciamento. Durante dois anos, ele vai ter que passar por um processo de vitaliciamento, onde vai ter que participar de cursos oficiais, reconhecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ele vai ter que ter uma boa pontuação, ele vai ter que ter um bom desempenho para se tornar vitalício. O processo de vitaliciamento ocorre no primeiro grau, na primeira instância do Poder Judiciário. Agora, nos tribunais, a vitalicidade é adquirida com a posse. E como se perde o cargo? Se ele não for vitalício ainda, ele pode perder o cargo por deliberação do tribunal a que ele estiver vinculado. Por exemplo, um juiz federal pode perder o cargo por decisão do TRF, uma decisão administrativa por maioria absoluta do tribunal. Por que maioria absoluta? Porque no artigo 93, inciso 10, fala que as decisões administrativas serão motivadas em inserção pública e as disciplinares serão tomadas por maioria absoluta. A Constituição apenas diz que vai ser por deliberação do tribunal a que ele estiver vinculado. essa deliberação, decisão, é claro, depende de um procedimento administrativo onde seja assegurado ao juiz o direito ao contraditório e a ampla defesa e vai depender de decisão da maioria absoluta. Então, o juiz, ele pode perder o cargo se não for vitalício mediante um procedimento administrativo aonde ele seja assegurado o contraditório e a ampla defesa e por decisão da maioria absoluta do tribunal que ele estiver vinculado. Na prova, o juiz não vitalício pode perder por decisão do tribunal a que estiver vinculado. Pronto. Já está certo. Agora, se ele for vitalício, só por decisão judicial transitada em julgado. A vitaliciedade é a mesma coisa que a estabilidade que os servidores públicos têm? Claro que não. A estabilidade significa que o servidor não pode ser demitido salvo por processo administrativo disciplinar, insuficiência de desempenho e avaliação periódica, em certos casos de corte de gastos previsto no orçamento, decisão judicial transitada em julgado, entre algumas outras situações. Então, o servidor estável ele tem uma garantia, ele tem uma proteção, mas a vitaliciedade é uma proteção muito maior. A estabilidade se adquire após três anos de efetivo exercício enquanto há vitaliciedade após dois anos. Então, existem diferenças entre estabilidade e vitaliciedade, tem que tomar cuidado para não confundir na hora da prova. Vitaliciedade, quem tem? Juízes, desembargadores e ministros, que são os membros do Poder Judiciário. Então, membros do Poder Judiciário vão ter vitaliciedade. Alguém mais vai ter vitaliciedade? Sim, os membros dos tribunais de contas, os ministros dos tribunais de contas e os auditores dos tribunais de contas da União. Então, ministro do TCU, auditor do TCU tem a garantia da vitaliciedade. Quem mais tem garantia de vitaliciedade? Os membros do Ministério Público, membros do MP também, gozam da garantia da vitaliciedade. Então, ministros e auditores do Tribunal de Contas, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Esses são os únicos no Brasil que gozam da garantia da vitaliciedade. os demais servidores públicos gozam da garantia da estabilidade. Agora, vamos ver a inamovibilidade que é uma garantia importante dos juízes. Inamovibilidade quer dizer que o juiz só pode ser removido por vontade dele. Ele só pode ser removido se ele pedir, se ele quiser. Ele não pode ser removido contra a sua vontade. salvo por motivo de interesse público por decisão da maioria absoluta do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Asegurada ampla defesa. Então, a inamovibilidade não é absoluta. Mesmo que a Constituição garanta a inamovibilidade, ela traz uma exceção. Por motivo de interesse público, o juiz pode ser removido por decisão da maioria absoluta do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça assegurada a ampla defesa. Então, a vitalicidade é uma garantia, mas tem exceção. Ele pode perder por sentença transitada e julgada. A inamovibilidade é uma garantia, mas também tem exceção. Então, elas são garantias relativas. E a irredutibilidade de subsídio? Quer dizer que o valor de remuneração, o valor de subsídio do juiz não pode ser reduzido. Então, se está lá na lei, subsídio do juiz, 20 mil, pode a lei ser alterada e mudar para 19 mil, 999? Não. O valor do subsídio, o valor nominal, não pode ser reduzido. Agora, o valor real pode ser reduzido? Pode. O valor real é o poder de compra. A garantia que a Constituição traz é da irredutibilidade do valor nominal e não do valor real. A garantia da irredutibilidade não traz para os juízes a garantia de reposição remuneratória necessária. ou seja, se a inflação for de 10% ao ano, o juiz tem o direito de ter um aumento de no mínimo 10%? Não. Isso seria o direito de ter uma irredutibilidade do valor real do subsídio dele. Isso não é garantido pelo texto constitucional. Então, a irredutibilidade é do valor nominal e não do valor real. Se está lá previsto 15 mil, não pode reduzir para 14 de forma alguma. Mas há exceções. Há exceções. A Constituição diz salvo, disposto no artigo 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4, 150, ciso 2, 153, 3, 153, parágrafo 2, inciso 1. Bom, primeiro, o juiz recebe mediante subsídio, então ele não pode receber gratificações. Se ele está recebendo alguma gratificação, pode ter uma redução desse valor? Pode ser retirada essa gratificação dele? Se ele está recebendo devidamente? Pode. Ah, mas aí não está tendo uma redução do valor do subsídio. Tudo bem. Mas está tendo uma redução do quanto ele ganha. Pode ser aumentado uma alíquota tributária que incide sobre o subsídio do juiz? E, por exemplo, ele ganhava 15 mil líquido, agora passou a ganhar 14 mil líquido, porque o tributo aumentou? Pode. Nesse caso, está tendo uma redução do valor final que ele está recebendo. Mas o valor do subsídio ainda assim é o mesmo. Essa exceção está contemplada aqui na Constituição. Se ele está acumulando duas funções e extrapola o teto remuneratório, pode ter uma redução do valor que ele recebe para ser adequado ao teto? Pode. Então, essas são algumas exceções que a Constituição traz para demonstrar que essa irredutibilidade do subsídio não é absoluta. Então, são três garantias importantes para evitar que o juiz sofra pressões do tipo olha, se você não julgar assim, você vai para a rua. Se você não julgar assado, você vai ser transferido para outro estado, para outra localidade. Ou então, se você não fizer isso, aquilo, aquilo, outro, seu subsídio está reduzido. Essas são garantias de independência do judiciário, mas são garantias relativas. Já as garantias de imparcialidade visam uma atuação o mais neutra possível por parte dos juízes. visa que o juiz não tome parte, não tenha interesse na solução da causa visando defender A ou B, mas sim visando a aplicação da Constituição e da lei. O interesse do juiz deve ser a justiça e não A ou B. Para isso, a Constituição traz algumas vedações, proibições aos membros do Poder Judiciário. E eu gosto de trabalhar essas vedações do Poder Judiciário comparando com as vedações aos membros do Ministério Público. Porque essas vedações são muito parecidas. Na verdade, até as próprias garantias de independência são muito parecidas. Até vale a pena a gente comentar. Por quê? Os membros do Ministério Público também têm vitalicidade. Eles têm vitalicidade, mas sempre depois de dois anos de efetivo exercício. Os membros do Ministério Público também têm a inamovibilidade, salvo por decisão da maioria absoluta do órgão colegiado competente do Ministério Público. E também têm a redutibilidade de subsídio com as mesmas exceções. Então, a Constituição traz um regime muito parecido para os membros do Ministério Público e para o Judiciário. E nessas vedações, nós temos que comparar porque a banca explora isso. A banca, muitas vezes, coloca pegadinha para tentar te confundir, trazendo uma vedação que é para o MP e que não é para o Judiciário e vice-versa. Então, observe. A Constituição veda aos membros do Poder Judiciário exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Observe aqui. Inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Observe, então, que o juiz, ele somente pode, além de ser juiz, exercer uma função de magistério. Ou seja, ele pode dar aulas além de ser juiz. E dar aulas, segundo o entendimento doutrinário, de direito. Ele tem que dar aula de matéria jurídica. Não pode, ele sendo juiz, dar aula de história, por exemplo. E em relação aos membros do Ministério Público? A Constituição traz uma vedação equivalente. A Constituição prevê para os membros do Ministério Público também a vedação do exercício, ainda que em disponibilidade, de qualquer outro cargo ou função, salvo de magistério. A Constituição diz, salvo uma de magistério. Esse uma, esse uma é um artigo indefinido ou é um numeral? Esse uma significa significa só uma mesmo função de magistério ou significa uma função de magistério? Segundo o entendimento da jurisprudência e da doutrina, uma é numeral em relação à função pública de magistério. Só pode ter uma mesmo função pública de magistério. Agora, a função privada pode ter várias desde que não prejudique o serviço dele. Certo? para o membro do Ministério Público a vedação é equivalente. Agora, outra vedação aos membros do Poder Judiciário. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Custas ou participação em processo. A qualquer título ou pretexto, ou seja, em qualquer hipótese. Agora, observe em relação aos membros do Ministério Público. A Constituição veda receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto, honorários percentagens ou custas processuais. Cuidado, por quê? Se você for observar, a Constituição Federal traz a vedação de custas e participação em processo para o Poder Judiciário e para o Ministério Público custas e percentagens. Percentagem e participação é a mesma ideia. É a mesma coisa. Custas e custas é a mesma coisa. Só que tem aqui a vedação de honorários para o Ministério Público. Vedação essa que não há para o Poder Judiciário. Por que que não há essa vedação para o Poder Judiciário e há para o Ministério Público? Por um motivo muito simples. Honorários é o pagamento que se faz normalmente ao advogado por estar te defendendo. E o Ministério Público defende interesses de diversas categorias da sociedade como, por exemplo, os idosos, a criança e o adolescente, os índios. Pelo fato do Ministério Público estar defendendo a sociedade, estar defendendo os idosos, os índios, ele não pode cobrar nem receber honorários. Por quê? O Ministério Público já recebe verba do orçamento para exercer a sua função. Ele não deve receber honorários porque isso poderia fazer com que o Ministério Público só tivesse interesse de atuar naquelas causas em que recebesse honorários. Isso violaria a imparcialidade do Ministério Público. Ele deve atuar com o mesmo vigor, com a mesma força em qualquer causa, independentemente de receber honorário. Não, porque ele não pode receber honorário. Se ele recebesse, aí seria um perigo e ele provavelmente ter interesse de atuar mais naquelas causas em que ele recebe honorários. Por isso, não tem como o juiz receber custo nem participação em processo, nem membro do Ministério Público e nem membro do MP receber honorário. Imagine se o juiz recebesse participação no processo e o membro do MP. Uma pessoa entra com uma ação pedindo uma indenização de um milhão. O juiz ia falar o quê? Ó, claro, já ganhou. Aí vai ganhar uma participação, um percentual sobre aquele processo. Já pensou? Ele ganhar participação em cima do valor da causa? Seria um absurdo. isso é quebrar totalmente a imparcialidade do juiz. O juiz já tem a tendência de condenar a pessoa a pagar a indenização. Se ele recebesse custas, ele não ia dar gratuidade de justiça para ninguém, ele ia cobrar custas altas de todo mundo para poder receber uma participação. Isso violaria totalmente a imparcialidade, a neutralidade que o judiciário deve ter. Ok? Então, a Constituição veda ao judiciário receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processos e aos membros do Ministério Público receber a qualquer título ou pretexto custo ou participação em processos e também honorários. Agora, para o judiciário, temos a terceira vedação, dedicar-se à atividade político-partidária. A Constituição traz uma vedação equivalente aos membros do Ministério Público, exercer atividade político-partidária. Interessante que, antes da Emenda 45 de 2004, essa vedação para o Ministério Público tinha um vírgula na forma da lei. Ou seja, a lei podia trazer exceção. A lei podia dizer situações em que o membro do Ministério Público poderia exercer atividade político-partidária. Com a Emenda 45, foi tirada-se na forma da lei de maneira que nem os membros do Ministério Público nem os do judiciário hoje podem se dedicar à atividade político-partidária. Não podem estar afiliados a partidos políticos, não podem, ajudar em campanhas, não podem apoiar partidos políticos, não podem apoiar candidatos, não podem ter nenhum vínculo com atividade eleitoral. Nem atividade, obviamente, partidária. Ok? Quarta vedação, a Constituição veda aos membros do judiciário receber a qualquer título ou pretexto, olha aí, igualzinho aqui no inciso 2, a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas ressalvadas às exceções previstas em lei. Atenção, muita atenção, aqui nós temos uma ressalva, aqui no inciso 2 não há ressalvas, no inciso 2, a Constituição veda a receber custo ou participação em processo a qualquer título ou pretexto sem qualquer ressalva. Já no inciso 4, a Constituição veda aos juízes receber auxílios, contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, mas admite que a lei estabeleça essas exceções, estabeleça situações em que os juízes poderão receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Isso foi incluído pela emenda 45, inclusive para o Ministério Público, vedação idêntica. Os membros do Ministério Público também não podem receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E aí, muitas vezes, o que a banca faz? Bota o ressalvado as exceções previstas em lei para custo ou participação, tentando fazer pegadinha. Tá? Ah, Rodrigo, já tem a lei? Pessoal, isso não importa, prefeito de prova, tá? Não tem legislação ainda trazendo essas exceções, mas, mesmo que tivesse, isso aí não é objeto que a banca vai estar trabalhando. Quinta exceção, na verdade, quinta vedação, exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do afastamento por aposentadoria ou exoneração. É o que a gente chama de quarentena. O juiz tem que ficar três anos fora do exercício da advocacia perante o juízo ou tribunal do qual se afastou. Então, ele fica três anos impedido de advogar, na verdade, ele fica três anos impedido de advogar perante o juízo ou tribunal do qual ele se afastou. Ele pode advogar perante outros tribunais, perante outros juízos? Sim. Se ele era um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele pode advogar perante o TRT, perante o TRE, perante a Justiça Federal, perante o Juiz Federal, perante o Juiz de Direito? Pode. Ele não pode advogar perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se ele era um juiz federal, ele não pode atuar perante o Juiz Federal daquela localidade onde ele atuava. Então, ele não pode advogar perante o juiz ou o tribunal do qual ele se afastou antes de decorridos três anos. Depois de três anos, está liberado. Essa vedação também se aplica aos membros do Ministério Público. Por quê? Porque os membros do Ministério Público atuam diretamente junto ao Poder Judiciário. Os membros do Ministério Público atuam em diversos processos, tendo que se manifestar, de aparecer em diversas ações dentro do Poder Judiciário, atuando junto aos juízes. E por isso, eles acabam tendo um vínculo de amizade, acabam tendo um contato muito grande com esses juízes. Com isso, eles se aposentando, sendo exonerados ou demitidos, e aqui também vale demissão, embora a Constituição fale apenas de aposentadoria ou exoneração, eles não vão poder advogar por três anos perante o juiz ou tribunal do qual se afastaram, porque ali poderia ter um vínculo de amizade ou inimizade. Eles poderiam ter aqueles juízes de onde eles estavam atuando como amigos. Então imagine, o juiz ou membro do MP se aposentou ou foi exonerado e está advogando perante aquele juiz ou tribunal do qual se afastou, representando um cliente. E aí, o juiz recebe uma petição assinada pelo amigo dele ou vou prestigiar o meu colega, o colega está advogando agora, vou dar um ganho de causa para ele, ou pelo menos vou analisar com mais carinho essa petição. É claro que tendo um vínculo de amizade, aquele juiz que vai analisar a causa já vai ver aquilo com outros olhos, já vai dar uma atenção maior. Por isso, o juiz ou tribunal, o juiz ou membro do MP depois que ele se afasta do juiz ou tribunal, ele não vai poder advogar perante aquele juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos três anos do afastamento por aposentadoria ou exoneração ou até mesmo por demissão. A próxima vedação que nós temos é uma vedação que a Constituição traz expressamente para os membros do MP que é de exercer a advocacia. O exercício da advocacia está vedado expressamente aos membros do MP VEDação essa que a Constituição não traz expressa para os membros do Poder Judiciário. Mas fica implícita. Por que fica implícita? Ora, se cabe ao juiz julgar, não cabe a ele defender ninguém, não cabe a ele representar ninguém na Justiça, não faz sentido o juiz julgar e advogar até porque a Constituição veda exercer qualquer outro cargo ou função a não ser de magistério. Já fica implícita aí o exercício da advocacia. Fica implícita a vedação à advocacia. Então, não pode o juiz advogar, obviamente. Membros do Ministério Público não vão poder advogar expresso no texto constitucional. Exceção que se faz em relação àqueles que entraram no Ministério Público antes da Constituição de 88, quando era permitido àqueles membros exercerem advocacia. A Constituição de 88 permitiu aos membros do Ministério Público que ingressaram antes da Constituição de 88 que continuassem exercendo a advocacia mesmo já na vigência da Constituição de 88. Então, se eles não optassem pela carreira, eles poderiam continuar exercendo a advocacia mesmo sendo membros do Ministério Público. Ok? Muito bem. Então, vedação advocacia. E a última? A última vedação que a Constituição traz é participar de sociedade comercial na forma da lei. Vedação essa que está prevista só para os membros do Ministério Público. A Constituição não prevê essa vedação expressa para os membros do Poder Judiciário. Essa vedação para o exercício, para a participação na verdade de uma sociedade comercial na forma da lei é uma vedação que a lei vai regulamentar, a lei vai explicar. E a lei diz que o membro do Ministério Público não pode ser sócio-diretor, ele não pode ser gerente, mas ele pode ser cotista ou acionista de uma empresa. Ele pode ter cotas, pode ter ações, ele não pode ser diretor, ser gerente. Ok? Essas são as garantias de imparcialidade do Poder Judiciário e do Ministério Público.